A CIDADE NO BRASIL NÃOUSCAROS OYEAR DANDÁLO PASUM NÃOUSCAROS SOR. PANCISOS A A A A Ah. 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 O que é isso? Sculpa, alas, Kutapa! Porra, bolo! Para pazar para pazar! Mas, vamos! What a pazar? Apari! Apari! Pazari, a pari! Eu tenho um pazar! Eu tenho um pazar! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, não. não, 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 não. não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não Tchau, tchau.